Um recado da Leonor? Pra mim? Isso. Ela não quis me explicar do que se trata, mas me disse que é urgente falar com você. Eu não sei, mas eu acho que deve ser sobre o seu pai. Tudo bem, eu agradeço. Por favor, marcam um encontro entre nós dois pra que a gente possa conversar. Pode contar comigo. E você, como é que foi? Como é que saíram as coisas no grande jantar? Você deve imaginar. O ambiente ficou pesadíssimo. Mas todas as mentiras da Ana Letícia foram descobertas diante da família inteira. A Ana, Laura e eu finalmente vamos poder continuar a nossa relação livremente e principalmente com o consentimento da avó dela e do Mariano. Vamos contar com o apoio absoluto deles. Fico feliz por você. E a Ana Letícia, como é que ela reagiu? Reagiu como era de se esperar. Você sabe, ela tentou se defender, mas diante das evidências, ninguém quis escutar. Até o tio Mariano, que adora ela, virou as costas. Seja como for, ela procurou isso. É, eu também tenho umas coisas pra te contar. Por fim, eu fiquei frente a frente com o amante da Ana Letícia. O quê? É, é o que você ouviu. É um tal de Daniel. Você conhece? Eu conheço muito bem. O Daniel sempre ficou correndo atrás dela, inclusive antes dela se casar com você. Só que eu nunca pensei que a Ana Letícia desse bola pra ele. Espero que não tenha cometido nenhuma besteira. Fica frio. O Marcelo talvez tivesse acabado com ele, mas eu não sou assim. Eu tô decidido a dominar essa escuridão que eu tenho em mim. Eu tenho certeza de que vou conseguir. Bom, eu tô meio cansado. Amanhã a gente conversa melhor. Ah, e me avisa sobre a Leonor. Tudo bem, descansa. Quando eu souber de alguma coisa, eu te ligo. Boa noite, amigo. Boa noite, amigo. O que aconteceu? O que eu fiz? Aconteceu alguma coisa, Viridiana. O Daniel não veio dormir, não atende celular e eu não tenho ideia de onde ele esteja. Você disse que não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já não veio outros dias. Mas ele me avisa. Você sabe que sempre foi assim. Ele deve ter ficado numa festa e não conseguiu avisar. O mais provável é que tenha ficado na casa de um amigo. Não. Eu já liguei pra todos os amigos e nenhum soube me dar notícias dele. Eu tenho certeza de que dessa vez é alguma coisa... Alguma coisa... Alguma coisa aconteceu, sabe por quê? Não. É como um pressentimento que eu tenho aqui, cravado no peito. E eu não aguento mais essa angústia. Fica calma. Ai, deve ser ele. Não, ele tem a chave. Ah. Ai. Calma, calma. Já vamos saber. Ai, eu tô com medo. Não, não fica assim. Talvez... Bom dia. Estamos procurando a senhora Julieta Escárcega. Sou eu. É a respeito do Daniel? Ele arrumou algum problema? Onde tá meu filho? Encontramos ele nessa madrugada, em um terreno baldio. Não. Em um... Um terreno baldio? Ele... Tá morto? O meu filho tá morto? Oiê. Essa manhã, eu me levantei pra te preparar um cafezinho. O que que você tem, meu amor? Sou o Thiago. O que foi que aconteceu? Ah, por favor, Santiago. Vai, me responde. Eu matei alguém. Acho que eu matei alguém. Do que que você tá falando? Quem você tá achando que matou? Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Peraí, peraí, peraí. Calma, tá? Fica calmo, meu amor. Senta aqui. Me diz. Você voltou a sair ontem à noite? Olha, eu poderia jurar que não. Eu tenho certeza de que não voltei a sair. Mas é que... Que a sua camisa, ela tá cheia de sangue. Eu não entendo. Olha suas mãos. Olha... Você e eu nos encontramos quando eu cheguei na pensão. Depois você foi descansar e eu fiquei falando com o Ramiro. Isso mesmo. Ele ligou pro seu celular. Eu entrei aqui no meu quarto. Terminei de falar com o Ramiro e me deitei pra dormir. Isso é tudo que eu me lembro. Mas então... Por que você tá assim? Por que você me disse que fez mal pra alguém? É que... Eu tive um pesadelo. Deve ter sido isso. Um pesadelo. Não. Olha, é impossível que eu... Mas o que você sonhou? Eu vi a mim mesmo. Cheio de ódio. Com uma raiva que eu não pude conter. Eu queria me vingar. E matei ele. Eu sonhei que matei a Socos, o amante da minha esposa. Foi nesse restaurante que você falou com aquele homem? Sim. Foi a última vez que eu ouvi ele. Tá, e depois que vocês terminaram de falar, vocês saíram juntos? Não. Eu saí primeiro. Mas quando eu tava saindo, consegui ouvir ele pedindo outra cerveja. E você tem certeza que você não discutiu com ele? Não era esse o caso, meu amor. Eu só queria encontrá-lo pra ele me ajudar com o divórcio. Pra eu provar a infidelidade da minha esposa. Nada mais. E você disse que ele ficou de ajudar você? Sim. Sim, a gente conversou tranquilamente. É verdade, Ana Lúcia. Eu não tenho por que mentir. Não, 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 não. Mas você amava a sua esposa, Santiago. É normal que você sentisse raiva, rancor. Tudo isso já passou. Eu sei, mas você nunca pode brigar com nenhum dos dois. Nem com ele, nem com ela. Porque você perdeu a memória naquele acidente. E só agora você tá lembrando de tudo. Talvez... Esse cara me disse que há três anos o Marcelo já tinha enfrentado ele. E a verdade é que eu não consigo me lembrar. Mas eu penso que se naquele momento eu não fiz mal a ele, por que eu faria agora? Mas a gente não sabe se o que você sonhou aconteceu de verdade. Isso. Onde você vai? Bom dia. O senhor me atendeu ontem, quando eu tava aqui falando com uma pessoa. Se lembra de mim? O que é isso? Ah, sim. O senhor já tinha ido embora. Mas depois voltou atrás do seu amigo. E o tirou daqui à força. Mas menina, eu tô passada. A mãe do Daniel foi procurar você? Foi. Imagina só. Pra quê? Essa senhora tá muito preocupada, porque o filhinho e eu estamos apaixonados pela mesma mulher. Além do mais, como eu já quebrei a cara dele uma vez. A Julieta tá sendo muito ridícula. Eu não sei se você sabe, mas ela não te engole, não. A mim? E pensa o pior de você. Me disse que você abusou do Daniel. Eu? Brincou com o pobrezinho. Ai, eu espero que você tenha mandado ela pro inferno, né? Mas é claro que eu mandei. Hum. O que eu não sei é como você pode andar com um sujeito como o Daniel. Ele tem dinheiro e tudo, mas ele não tá à sua altura. É um imbecil. Mas eu nunca tive nada com ele. Ana Letícia, eu não sou boba. Eu sei que vocês tiveram uma história... Tá, o que você sabe? Fala. Olha só, o que eu quero te perguntar... Na noite da boate, quando eu briguei com o Daniel, ele falou uma coisa que eu não consegui tirar da minha cabeça. Que coisa? O que ele quis dizer com aquilo de... Graças a ele, você recuperou a sua liberdade. Bom, é... Ana Letícia. Ai, Regina. O que aconteceu? O meu primo. O que é? O Daniel. O que aconteceu com ele? Aconteceu uma coisa horrível. Ai, não, não. Ai, não. Eu sinto muito. Peraí, peraí. Tudo bem. O garçom te reconheceu? Você voltou pra procurar aquele homem? Com certeza vocês voltaram a sair juntos, brigaram, se bateram, mas não quer dizer que você tenha matado ele. Você não tem por que pensar numa coisa tão horrível. Já esqueceu que foi a primeira coisa que a gente descobriu do meu passado? Esse homem é um delinquente. Um assassino. O seu Evaristo estava mentindo. Não, Ana Lúcia. Não. Ele disse a verdade. Porque o homem que eu fui, o Marcelo Salva Terra, é capaz de matar. Mas você mesmo disse. O homem que você foi não é o homem que você é agora. Olha, eu nem sei mais quem eu sou. Mas é claro que você sabe, você é o meu amor. O meu amor. Porque você decidiu assim. Você tem que deixar o seu passado pra trás, por favor. Ana Lúcia, eu estou tentando. Eu estou lutando com todas as minhas forças pra não continuar me lembrando. Eu não quero saber mais nada do Marcelo. Mas esse maldito homem foi um assassino. E eu, Santiago Garcia, sou a próxima vítima. Eu sinto isso aqui dentro de mim. Ele quer me dominar. Ele quer me destruir. E eu não sei mais o que fazer pra isso não acontecer. Eu sei que se pode, se pode. Ah, 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 ah.